Eita, a metralha dos baile, só mandelão Diretamente DJ Gouveia Vai começar a brincadeira, é o Pac-Man lá da Marconi Se correr sobra as colegas, se ficar tropa te come Se correr sobra as colegas, se ficar tropa te come Tipo jogo de Pac-Man, mas tem um porém Vou comer você e suas amigas também Se correr sobra as colegas, se ficar tropa te come Tipo jogo de Pac-Man, mas tem um porém Vou comer você, vou comer você, vou comer você Vou comer você e suas amigas também Vai comer você e suas amigas também Vai comer você e suas amigas também Se correr sobra as colegas, se ficar tropa te come Vai comer você e suas amigas também Diretamente DJ Gouveia Vai começar a brincadeira, é o Pac-Man lá da Marconi Se correr sobra as colegas, se ficar tropa te come Tipo jogo de Pac-Man, mas tem um porém Vou comer você e suas amigas também Se correr sobra as colegas, se ficar tropa te come Se correr sobra as colegas, se ficar tropa te come Tipo jogo de Pac-Man, tipo jogo de Pac-Man Tipo jogo de Pac-Man, mas tem um porém Vou comer você e suas amigas também É o baile dos vigaristas tocando no paredão